Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje o vídeo vai ser pra galera que é aspirante a game designer ou que você quer começar a fazer os seus jogos, mesmo que seja de brincadeira, né? Eu sempre digo, teve um outro vídeo que eu falei aqui que game designer é pra todo mundo, né? É aquela coisa assim, não quer dizer que você... Pra você escrever um texto que você precisa ser um autor de livro publicado, né? Às vezes você pode fazer os seus jogos pra você divertir com a sua família, com os seus amigos, tá? E hoje eu vou falar aqui sobre kits de game design, né? Teve um financiamento coletivo aí no Brasil que teve o Biridec, eu tenho um outro kit aqui também que eu comprei na Itália. Então vou falar um pouquinho pra vocês desses kits aí, qual que é a função deles e se eles valem a pena ou não, tá? Vou até comentar como que você pode, você mesmo, montar o seu próprio kit. Ficou interessado? Continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, então vamos... Assim, eu sempre tenho uma... Quando eu tô ensinando game design, né? Ou dando dicas pra alguém que tá querendo começar, né? Tem um conceito aí no mundo dos negócios, startups, que é o MVP, que é o Minimum Viable Product. Ou seja, qual que é o menor produto que você consegue fazer que seja viável, né? Pra você começar pequeno e depois você ir incrementando. Eu falo que pros jogos tem um conceito parecido, que é o MPG, que seria o Minimum Playable Game. Aquele jogo ali que ele é o mínimo que você consegue jogar. E aí, assim, eu acho interessante porque o game design tem essa coisa iterativa, né? A ideia que você tem... Quando você tem uma ideia, é você tentar levar ela pra mesa, fazer um jogo mais simples que você consiga testar aquela ideia. E eu vejo que muita gente gasta aquele tempo enorme só pensando, sem experimentar. E muitas vezes, sei lá, com aquela primeira experimentada, você já vê que algumas premissas estavam erradas, você já muda ali de direção. Enquanto, às vezes, se você ficar pensando e desenvolvendo muito aquela ideia sem testar, pode ser que aquele caminho não seja o melhor caminho e você tenha que mudar tudo depois. Então, é isso. Esses kits de game design que eu vou falar aqui pra você hoje, eles ajudam você a ir pra mesa mais rápido. Porque, muitas vezes, quando você tá fazendo um protótipo, você tem que imprimir, tem que produzir, tem que cortar. E, às vezes, aqui já vai ter alguns componentes que você pode usar pra fazer aí os seus testes. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui foi um que eu peguei aqui na Itália. Você vê que ele já vem com uma caixinha toda em branco. Inclusive, você pode usar pra guardar o seu próprio jogo. Tá? Abrindo ele aqui, ele tem essa fichinha aqui, tá? É um tabuleiro em branco aqui de quatro partes, né? Que você pode, sei lá, desenhar, você pode colar coisas, né? É interessante também, né? Aí, ó, ele vem aqui na caixinha, tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. Ele vem com esse coisinho aqui, ó. Que, às vezes, você precisa de um dado aí com uma quantidade estranha de lados, né? Ou sete coisas. Você pode usar esse negocinho. Ou, às vezes, até como um marcador, né? De um status, alguma coisa assim. Ele vem aqui com os peõezinhos, né? Deixa eu mostrar aqui pra você um, ó. Com aqueles peõezinhos. É... Aí, ó, uma coisa que eu acho interessante, ele vem com dois decks de cartas em branco. Tá vendo, ó? Ela tem aqui um fechadinho, que eu não abri ainda, e tem esse aqui em branco. Pra que serve isso aqui? Ah, você quer fazer umas cartas e tal? Você pode escrever aqui, ou, de repente, uma coisa que eu vi alguns alunos fazerem. Compre aqueles adesivos branquinhos, aí escreve no adesivo e cola aqui. Ou você pode botar essa carta num sleeve e colocar um papelzinho dentro. Que aí, você nem precisa cortar o papel do tamanho da carta. Você corta ali só o texto e já coloca aqui. Fica bem prático. Ele vem aqui com, tipo, como se fosse um stylezinho. Tá vendo, ó? Que eu acho que você pode usar também só como um tile, né? Também escrevendo, desenhando. E ele vem aqui com uns standzinhos, tá vendo? De quatro cores. Que você pode, por exemplo, desenhar um personagem, alguma coisa assim. E encaixar ele aqui, ó. Tá vendo? Certo? Pra deixar montadinho já. E ele vem aqui também com os dados, né? Dado de em branco, acho que todo mundo deve ter em casa, né? Tá aqui, ó. E ele vem também com os dados em branco também. Você pode tanto escrever neles, né? Às vezes um marcador permanente, alguma coisa assim. Ou colar adesivo também funciona legal. Compre aqueles adesivos redondinhos ali e você pode escrever neles. E ele vem com uma ampulhetinha também, que é um componente que às vezes a gente precisa. Se bem que isso aqui, hoje em dia, né? Se você precisar fazer um protótipo, você consegue até usar ali no celular, né? Bom, deixa eu guardar esse aqui pra mostrar o outro kit aqui, que é um kit que eu achei bem interessante. Que eu, inclusive, até comprei várias cópias pra poder usar em sala de aula, quando eu estiver ensinando aí game design. Né? Porque é aquela coisa, né? Se você quer fazer um exercício pros alunos fazerem um jogo ali, né? Baseado em alguma coisa. Na sala de aula, você precisa ter os materiais ali, né? Pra eles poderem usar. Tô tentando guardar aqui. Depois eu guardo. Pra eles poderem usar. O Biridec foi um financiamento coletivo que teve aí no Brasil. Infelizmente, segundo os criadores, não vai estar disponível pra venda em loja. Mas, de repente, muita gente pedindo, eles até fazem, às vezes, um outro financiamento. Fica de olho aí. Ou alguém aparece vendendo. O Biridec, tá? Eu peguei a versão que ele vem também com alguns componentes aqui. Tipo, ó, dadinhos de cores diferentes. Por exemplo, com esses dadinhos aqui, ó. Você consegue jogar lá o... Precisa de dois de cada cor, por exemplo, pra jogar o Fuga em San Vilano. Então, ó, já daria aqui. E ele vem com cubinhos aqui também, ó. Preto e branco, uma quantidade maior e colorida aqui, uma quantidade menor. Tá? E fora isso, ele vem com um monte de cartas. Deixa eu mostrar aqui na caixa, ó. Tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o que ele traz aqui. Tá? Então, por exemplo, ele tem essas cartas aqui. Olha, tá vendo, ó? Por exemplo, se você precisar marcar pontuação, tá vendo, ó? Ele vem com essas cartas aqui, ó. Tá? E aí, ele vem com vários decks, tá vendo? É como se fossem vários naipes, tá vendo? Então, tem esse azulzinho aqui, ó, que vai até 12. Eu acho que todos esses aqui vão até 12, ó. Isso. Tá? Então, aqui temos os decks que vão até 12, tá? De naipes diferentes, tá vendo? O naipe aqui, aí, estrela, bolinha, trianglinho. Pode ser que você queira mais de um, tá? A gente tem esses aqui. Esse aqui é bem interessante. Inclusive, tem vários jogos que dá pra jogar com esse deck aqui, ó. Que é, é um, é um, é como se fosse um naipe que vai de 1 até 100. Aqui tá começando do 26. Tá vendo? Acho que eu vou mostrar. Tá indo até 100 aqui. Então, é interessante também você ter as cartas aqui numeradas, né? O resto aqui deve estar em algum outro canto aqui, ó. Acho que deve estar aqui. É. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Começando do 1, indo até o 100. Então, aqui até o 25. Mas aqui, ó, tá vendo? É bastante carta, ó. Então, às vezes, você precisa, né? De cartas numeradas, né? E aqui você teria até 100. E aí, vamos ver aqui. Opa! Cai em tudo aqui, tá? Aí, ó. Tá vendo? Ele tem aqui, por exemplo, umas cartas coloridas aqui, ó. Tá vendo? Tem umas cartas que são só os símbolos, tá vendo? Daqueles snipes lá, tá vendo? Às vezes, você não precisa de números, você precisa de símbolos, que vai ser, por exemplo, eventos, alguma coisa assim. Tá vendo? E aí, aqui temos outros snipes, por exemplo. E aí, a gente tem, por exemplo, esse rosinha aqui, ele vai, eu acho que deve ter em outro lugar, mas, por exemplo, ele já vai até 15. Às vezes, você precisa de mais números, tá vendo? É, o verdinho aqui, ó. As cartas aqui do baralho normal, né? Que seria o as, o rei, a rainha, o valete. E ele tem também números negativos aqui. Olha que bacana. Então, dá pra, é, você vê, ah, que número que eu tô precisando aqui no meu jogo, né? Aí você combina os snipes, os, é, os valores, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, temos aqui, ó, esse laranjinha aqui, vai até 18. Temos aqui um meio arco-íris aqui, ó, que tem a carta zero, por exemplo. Aqui não tem alguns outros naipes. Então, a ideia dele aqui é te dar uma variedade muito grande de cartas, né? Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, esse deck redondinho aqui, da bolinha. A gente tem também ele indo de 1 a 12, tá vendo? Então, às vezes, você precisa de 2 do mesmo número, do mesmo naipe. Você vai fazer o uso desses aqui, ó. Aqui, o azulzinho aqui até 13, né? Um outro aqui que tem as negativas, né? Então, assim, a gente vê que o jogo, esse kit aqui, ele traz uma variedade grande de cartas. O outro, por exemplo, traz as cartas em branco pra você escrever. Mas esse aqui pode ser útil também, por exemplo, você quer fazer ali um deck que vai dizer quais recursos vão aparecer na rodada, por exemplo. Ao invés de você ter que fazer as cartinhas, você escolhe aqui os números, né? Aí, às vezes, pode ser que o símbolo não interessa, né? Pode ser que você queira só o símbolo ou só o número. Você consegue montar aqui do jeito que você quiser, né? Lembrando que tem aqui também as cartas especiais aqui com letras e tal. Você pode misturar, né? O fundo aqui é sempre o mesmo. Então, você pode pegar todas essas cartas aqui e usar, né? Até, por exemplo, ah, tô fazendo ali um jogo, sei lá, um dungeon crawler, né? Aí, poxa, você pode usar as cartas pra representar qual bicho vai aparecer na sala. Você pode usar as próprias cartas, né? De repente, ah, a carta amarelinha é o terreno tal, né? Pra montar ali os cenários. Então, assim, tudo vai da sua criatividade. A ideia de você ter esses tipos de kit não é ser o seu jogo final, né? De repente, se for um jogo de cartas, só com número, pode até ser. Mas, inclusive, tem alguns jogos aí que o pessoal já tá lançando aí, né? As regras aí que você usa essas cartas, só essas cartas e esse material aqui pra poder jogar, né? Mas, e aí pode ser um bom começo também você se limitar a isso aqui e tentar montar um jogo. É um bom exercício aí de game design, tá? Mas ter esse kit aqui, a ideia é acelerar, é você conseguir ir pra mesa mais rápido. Você tem que produzir menos componentes pra você conseguir jogar. E aí, a questão é você usar a sua criatividade aqui no seu jogo, que cada símbolo, cada número e tal ali vai significar, tá? Assim, uma coisa que eu queria falar aqui, a gente tem esses kits prontos, né? E aí, pra quem tá querendo fazer jogo, é interessante ter isso, né? Mas, é interessante também, de repente, você pode querer montar o seu próprio kit, né? Compra ali alguns meeples, compra alguns dados de cores diferentes. Uma coisa que eu uso, assim, que é bem interessante, ó, tá até aqui nos meus materiaizinhos aqui de jogo, são fichinhas de pôquer, tá? Porque isso aqui é muito interessante quando você tem algum tipo de recurso, né? Ou dinheiro e tal, pra você conseguir... Ah, vai marcar ponto. Como que eu vou marcar ponto? Ah, pega a fichinha de pôquer ali e vai marcando ponto durante a partida, né? Então, fichinha de pôquer, por exemplo, às vezes você consegue uns kitzinhos baratinhos, né? Em loja de brinquedo ou, sei lá... Só pra você ter contadores, em geral, pra recurso, pra dinheiro, pra ponto, né? Facilita bastante. Então, assim, você pode, né? Por exemplo, a Ludeca é uma loja aí no Brasil que tem esse tipo de coisa, mas você pode montar com o que você quiser. Às vezes, loja que monta, por exemplo, bijuteria, às vezes tem umas pecinhas, umas coisinhas que parecem uns cristalzinhos e tal, você pode usar como contador, né? Então, às vezes é interessante você ter esse material aí, e quando você tem uma ideia, você conseguir ir pra mesa rápido usando as coisas que você já tem. Você tem que imprimir, você tem que comprar e etc. Certo, pessoal? Então, esse foi umas dicas aí dessa relação dos kits de design, né? Se você não achar um pronto, você pode sempre montar o seu. Mostrei mais ou menos aqui o que vem nesses, né? Até pra você ideia, que se você não tiver a opção e quiser montar o seu, o que você precisaria ali, né? O que vem nesses, que você poderia, de repente, tentar comprar umas coisinhas parecidas. Certo, pessoal? É isso aí. Manda aí, né? Se você conhece algum outro kit que você tem, que você já viu, que você acha interessante, que você quer opinião, manda aí, vamos discutir, né? Que o mundo precisa de mais designers de jogos. Vamos divertir esse povo aí. Certo? Abração e até o próximo. Tchau. Tchau.